E aqui galera, não sei se vocês sabem, mas não tem motorista nos carros aqui, eles são todos automáticos, então tipo, não precisa, você chama o Grab e vem em automático, né, é brincadeira, galera, é brincadeira, galera, tem aqui, só que é do outro lado, é lado contrário do que a gente exige no Brasil, mas é isso, só pra quem nunca veio na tela, eu nunca vi como é, é diferente, só pra vocês não se assustarem, tá, porque no meu começo, antes, eu sempre entrava pelo lado de lá, pelo lado errado, que é o lado do passageiro no Brasil, então só pra vocês saberem que não é que não tem motorista, não é que é do lado contrário mesmo. A gente chegou na estação Piatai do Skytrain, que sai do aeroporto, e aí de lá era mais fácil pegar um Grab, um táxi, né, que é o Uber daqui, e olha só, a gente tá indo agora pra estação Sul, Southern Bus Terminal, aqui de Bangkok, e de lá a gente vai pegar o ônibus pra Phuket, que a gente comprou, inclusive, pelo One2Go Asia, é só vocês arrastarem por aí, que vocês vão ver, é muito conveniente você comprar por lá, porque você recebe tudo no seu e-mail, explicando como chegar no lugar, é tipo, muito incrível, é muito bom. Sim, consegue escolher o assento lá, sem pagar nada por isso ou mais, então é muito bom, a gente vai agora só apresentar lá o cruzinho pra ele, e dá pra comprar ferry também, essas coisas, então, ah, isso daí que vocês vão ver, é o One2Go Asia, eu até fiz um post sobre isso já, mas a gente tá usando agora o Grab, que é um outro serviço legal que tá aqui em Bangkok, na Tailândia, na Ásia, pra vocês usarem aí, daqui a pouco a gente tá lá em, no terminal de ônibus pra Phuket. Aqui embaixo da rodoviária, tem umas lojinhas que tem em vários lugares assim, supermercado, sempre tem essas lojinhas aqui que vendem de tudo, olha só a calça lá, shortinho, 10 reais, é bem barato aqui, galera. Olha só, pessoal, pra quem comprar os tickets lá no One2Go Asia, vocês podem retirar aqui e tal, ó, só chegar com o e-mail que você recebeu, aí tem, ó, pra Suratane, Koh Samui, Koh Phangan, pra Phuket, Krab, olha só, vários, Hachiyai, vários lugares da Tailândia podem comprar, mas pra quem comprou pelo One2Go, é aqui, eu vou mostrar pra vocês, a gente já retirou o nosso ali, é lá naqueles ali, ó, 52, 53, 54, Phuket, Pangá, que é uma região que tem muito perto lá de Phuket, ó, tá vendo aqui? Então você tem que retirar nesse aqui, ó, 52, 53, 54, tem até aqui, bem no cantinho aqui, ó, o One2Go, é o símbolo deles, então aqui você consegue retirar o seu bilhete, ela vai te falar a plataforma e tudo mais, mas, ó, ah, legal, e aí aqui tem um restaurantezinho também, você pode comer e tal, e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aqui na rodoviária a gente achou um lugar bem localzinho aqui, restaurante, tô comendo aqui um chicken briyani, que é mais um prato indiano ali, um frango, um arroz deles, e a Vitória tá mandando um fried rice, um arroz frito da Tailândia. Mais tipo, bué. Aqui tem um molhinho que eles sempre colocam, que é bem gostoso, um molho aqui também que tá um pouquinho apimentado, e uma Sprite aqui com o gelo deles que a gente nunca teve problema, mas a gente prefere evitar. Olha só, bem local o restaurante. Vou entrar agora, galera, no lugar que é o paraíso de quem viaja pra Tailândia, olha só, 7-Eleven. É muito, muito legal isso aqui, como está pra vocês quem é lá dentro? Isso é realmente pra salvar a gente, galera, olha só. Tem várias comidinhas aqui prontas, de micro-ondas, assim, que você compra e eles esquentam ali, olha só. Eles falavam pra esquentar ali, e aí tem várias coisas, tem um carbonara aqui que é muito gostoso, ó, espaguete, algumas coisas com camarão, espaguete cargurara, tem umas coisas também com salsicha e macarrão aqui, molho de tomate, tem outras aqui também, olha só, arroz frito que eles fazem, R$2,00 e pouquinho, R$2,50, R$2,80, olha só que legal, tem várias coisinhas aqui que vocês podem comprar, é muito, tem muita, muita besteira, olha só, amêntos aqui, tá vendo, tem tudo que a gente tem aí no Brasil, tem aqui também, e aqui tem umas coisas mais estranhas também, tipo essas, esses doces de durian, que é uma fruta que tem aqui, depois a gente vai mostrar mais pra vocês, tipo, o que realmente é a 7-Eleven, e aqui é tudo muito mais barato, aqui, esse é o durian, olha só, a fruta famosa deles aqui, com um cheiro bem estranho, e ela é proibida em vários lugares, inclusive no aeroporto, 7-Eleven, galera, vou comprar umas coisinhas agora aqui, pra gente levar pra viagem de ônibus. Estamos aqui pra pegar o busão, plataforma 11, o Bruno ali, estamos com 20 minutos de antecedentes. E é exatamente o valor que tá aqui na rodoviária, então não tem nenhuma mudança, nenhum preço adicional. Serviço do site, né, mas o valor da tarifa é o mesmo. Muito bom, olha só, a gente vai lá em cima, nossa passagem do próximo, a gente vai lá em cima. Ok, vamos lá. Uma última coisa, galera, antes da gente pegar esse ônibus aqui de Bangkok pra Phuket, tem que tomar muito cuidado, tá, não coloca nada nas partes de cima, nada de valor. E não deixa nada no mochilão. Isso, e nada no seu mochilão embaixo, porque tem queixas de que tem pessoas que às vezes vão ir lá embaixo no porta-malas, basculhando as coisas nos mochilões e nas malas pra ver se acha alguma coisa de valor. E aqui em cima também, quando as pessoas dormem, tem pessoas que falam que foram rodadas durante a noite, então a gente vai dormir agarradinho com as coisas. É, a gente sempre carrega, a gente sempre anda com as nossas malas em ônibus e trem no chão, então elas ficam nos nossos pés. Não coloca nada de valor em cima, porque é muito perigoso aqui no Sudeste Asiático, não só na Tânia, mas no Sudeste Asiático inteiro. Não deixa nada de valor em cima das coisas, nem no seu mochilão, deixa o mais perto de você possível. Uma outra dica muito importante, em todo transporte na Tailândia sempre vai ser muito frio, então mesmo que esteja o maior calor lá fora. Verdade. A gente chegou aqui na rodoviária de Phuket, e a gente agora tá indo pra Phuketown, e aí tinha uns táxis que cobram tipo 200, 300 bar pra levar até lá, e a gente pegou esse Soundtail aqui, que é um carrinho vindo pequenininho, olha só, e eles cobram, olha quanto que eles cobram, 15 bar, que é tipo muito, muito menos, e vai levar a gente pro mesmo lugar. E de lá a gente pega algum ônibus, alguma coisa assim, pro raça da Pier, que é o Pier que vai levar a Phuketown, e vai levar a Phuketown, e vai levar a Phuketown. Obrigado.